Música Comando o PNTL município dele, se ralou a operação conjunta e a capital dele, que controla a EMA da Befaã no tiro de foguetes, latirne a tempo e inclui casos de crime cita, que perturba a ordem pública. Turma e acompanha a entrevista a jornalista Laurindo Razahaba, o comandante PNTL município dele, superintendente-chefe de polícia Orlando Gomes, e a segmento sete minutos, Badesang Ohen. Obrigado, Badesang e Estudio Central. Como é que o comandante PNTL município dele, superintendente-chefe de Orlando Gomes? Como é que o comandante PNTL município dele, o comandante PNTL município dele é uma orientação para o apelo que o comandante PNTL município dele, retamos apoio com a Unidade Especial da Polícia, comandante PNTL, com a Unidade Marítima Cira, com o Intrânsito Nacional, com o Departamento Cira Tomac, apoio com o comandante PNTL, a Dustinlli e o poorest da operação conjuntivamente, quando a 엄청arte a situação não era muito tempo para a de repente Chaia Tomac, quando a gente faça Fury e o trabalho dos anos de drogas, com o trabalhador dos Catomani Bagles e comandantes PNTLM, que é isso lá napeção Eu aqui lhe recomenda como a Unidade Vê. O país não tem a usar e autoriza de 0 a 0, dia 1 de janeiro, e não tem a usar a usar. Mas na Hós, o outro, o outro, o outro, é por isso que o outro e o outro, a gente não tem a perturbação da ordem pública e a gente não tem a fazer. O mercado, o mercado, o mercado, não tem a usar e a ver a ferramenta. O que você tem a operação? Quando essa operação aconteceu, nós vamos fazer uma forma que então, nós precisamos conseguir foguetes, foguetes, plantas ou o João, para beber os safantes. Então, quando estão fazendo eles vão dar dor como um futebol. Even angústico dos Opa, a gente tem uma diferença. Como você disse, o foguetes serão em casa. Agora o mundo se faz para uma coragem o mercado e o mercado. Por isso, a segurança e fronteira é uma tensão máxima. A segurança e fronteira é uma das suas operações. Mas, como você identifica o mercado e o mercado? A segurança é uma informação secreta. Quando você identifica o mercado, você informa o comando para o comando, você pode fazer isso. Você pode fazer isso. e liberamente ir à loja. O que você identifica? Se você for para o cidadão, não é? Depois você identifica e faz a identificação para a loja. Depois você continua a identificação e continua a loja. Quer dizer, se você avisa a loja no mercado, antes de fazer a operação? É... A loja, se você for para o cidadão, se for para o cidadão, se for para a operação, se for para tirar o foguete para a operação. Só os autorizadores vão ter que ir à loja no mercado, depois de ir à Missa, depois de ir à 31, que é a Missa. Pessoal do trabalho foi envolvermos na situação e dia estar somente ensinado para tirar os foguetes. Sua Trabalho foi na de Takal, deve levantar os foguetes do nosso Podcast, por aí deve ter um provínio somente se tudo внутри, assim, Senhor na igreja? No dia 24, o Itajar é que a missa se levou, depois se retirou o foguetes, depois se retirou, depois se retirou, mas o Itajar saiu referenciado que até 31.00, quando o Itajar é a missa, a gente se controla rigorosamente. Quando o Itajar não acontece, a gente tem a capturação. Além do Itajar, a situação se perturba a nossa ordem pública, quando o Itajar não se controla, e quando o Itajar não se controla, o Itajar não está no município, mas o Itajar é o plano de operação de segurança para o Itajar, Natal 24, 25 e depois 31, 11. Isso é o plano de continuação para a Sejuta. Mas o Itajar tem que ser o Itajar, para que o Itajar consuma o alcoóol. para que mais, para que mais consuma o alcoóol. Também não é que a gente tem o volume de controlamento, mas a gente vai vir a ser no momento. A gente vai fazer o autodestop. A gente vai fazer o autodestop, e a gente vai fazer isso mesmo, porque a gente vai fazer o risco, porque a gente vai fazer o momento, depois a gente vai fazer a provocação, e a gente vai atuar rigoroso. Quer que a Natal resista caso acidente ou incidente em Roma? A Natal resista caso acidente de tráfego. A gente vai fazer o comando de tráfego para o processo. E a gente vai capturar motores que usam no resino, quase que o motor já está no resino, mas a gente vai detener o comando do município dele. A gente vai fazer o caso de crime, que a gente vai atuar com o crime de tráfego. A gente vai fazer o comando do município dele. A gente tem que ter uma contribuição e colaboração para estabelecer a situação. A gente tem que ter uma nova reunião. A gente tem que ter uma reunião com a gente que tem que ter uma reunião e ter uma reunião. A gente tem que ter uma reunião com a gente, uma reunião com os jovens. A gente tem que ter uma reunião com a gente. Tem que ter uma reunião com os jovens. A gente tem que ter uma reunião com a gente, durante a liberação, também para a gente, porque estava em 1931, eles foram em umania e participam das Situações Eucaristãs. E depois, a gente vai fazer um pouco de trabalho para a gente fazer uma celebração de laudia. E depois, a gente vai fazer uma família, a gente vai fazer uma família, mas também vai consumir alcoóol demais. Depois, a gente vai fazer uma família, e a gente vai fazer uma família, e a gente vai fazer uma família. E a gente vai fazer uma família, e a gente vai fazer uma família, e a gente vai fazer uma família. Obrigado, igualmente. Ouvintes no telespectadores, se denem a segmento 7 minutos, vai edição hoje. Fila ricas, vai estúdio central, ou de acompanha informação, se recebeu, por mais.